Fala pessoal, sejam bem-vindos ao canal Antenado, eu sou o Fernando eu percebi que muita gente estava pesquisando sobre o chat GPT e sobre inteligência artificial então eu resolvi fazer uma playlist de tecnologia em cima desse tema de automação, inteligência artificial, chat GPT algumas ferramentas análogas e vou trazer aqui para apresentar a vocês essas opções que a gente tem para tornar o nosso dia mais fácil, deixar as coisas um pouco mais automáticos, mais dinâmicas para a gente poder ter mais tempo, para fazer o que a gente gosta, estar com a família, esse tipo de coisa o futuro é esse, a gente vai automatizar o máximo de coisas que a gente puder a gente vai usar o máximo de ferramentas que possam facilitar o nosso dia e eu vou trazer algumas para apresentar a vocês então vamos lá para o computador que eu vou mostrar a vocês a ferramenta de hoje Fala galera, vamos trazer mais uma ferramenta aí o temweb.io, o elcom.tutemweb cara, a proposta dessa ferramenta é ela construir um site para você olha aí, custou mais, né, your experience é justamente isso, customiza, né, sua experiência nos dizendo, nos contando sobre você então assim como você se descreveria, né você é uma agência quantos, quantos, quantos ah cara, pera será que eu tenho como voltar? quantos sites você vai fazer? vamos botar, de 1 a 3 aqui oh cara, acho que eu queria voltar vamos ver se eu tenho como voltar aqui ver as outras opções beleza é, cara, que pena vamos lá eu disse que era uma agência, né publicidade vamos criar aí um site cria um novo site com inteligência artificial converta um site para wordpress com inteligência artificial interessante migre um site da wordpress para um servidor da temweb e otimize um site wordpress tenha mais de 90 páginas aqui legal ferramenta vai gerar imagens, conteúdo vamos nisso aqui criar um novo site com inteligência artificial estou testando com vocês a ferramenta bem pra leigo é pra quem está começando porque acho que quem já tem experiência vai ter ferramentas mais completas mas pra você que está pensando em criar um blog ah, quero começar no marketing digital fazer venda alguma coisa fazer um landing page quer criar pô perfeito agência digital um clube yoga fitness cafeteria pet a cafeteria aqui gostei a gente vai fazer a gente tem uma cafeteria a gente vai criar um site pra nossa cafeteria vamos lá vamos lá use website design tá escolher a estrutura e o design da sua plataforma o seu site né esse aqui tá legal mas eu acho que eu gostei mais desse aqui mais limpo isso aqui vai esse aqui escolhi ele next loucos por café vamos lá vamos lá vamos lá vamos lá vamos lá jogar para apreciadores de café para tomar o expresso e fazer network né network tem tudo a ver com eu acho que vai eu acho que vai dar o melhor resultado se fizer em inglês e a vida também saudados bolos um espaço enxergante o governo não sei quantos o tamanho que eles estão ele dá um exemplo aqui não um aplicativo novel construído para estudantes possam o consumo de energia a porcentagem que eles geram uma energia renovável e isso vai aceitou né Ah, então, tá, Coffee Shop, o que é que está aqui? Coffee Shop. Several of the coffee snacks and cakes and vegetables and people to interact with each other, release. vou dar um next ai pode ser isso papel snacks cakes and network 2 casos de sucesso sei lá dá vontade de pegar e botar o que o cara simplesmente botou ai tem que criar alguma coisa mesmo rapaz vamos lá considerada por 3 anos consecutivos a melhor friteria da cidade tem que botar pelo menos sem caracteres né vai dizeres especializados em cartel ok foi beleza vamos lá usando o café como uma ferramenta de união de pessoas esse espaço foi criado com a intenção empreendedores e aí é opcional você botar um e-mail telefone e o endereço é interessante né já quero ter uma cafeteria mas vamos deixar assim usar um uma linguagem informal deixar mais leve uma linguagem formal vamos ver o que ele vai retornar para gente o processo rápido ver quanto tempo aqui de gravação tá para ver quanto tempo a gente demorou para esse site 10 minutos 10 minutinhos aí respondeu umas perguntinhas botou um texto ver se ele vai captar bem a ideia do que a gente quer criar vamos ver aí o que que ele vai entregar se for bom eu lanço o vídeo se não for eu descargo não eu tô eu tô deixando assim para testar junto com vocês porque tem alguns ele só não tipo um um teste de dados e às vezes a ferramenta é tão boa cara aqui para alguém que vai trabalhar especificamente com aquilo vale a pena comprar um plano anual ou mensal então aí eu acho interessante trazer para apresentar né e aí ele vai brilhos by desempener com o isso aqui seria para contatos muito bom falando sobre os serviços então você vai falar sobre o café sobre a comida sobre o network, sobre o local ele é feito para isso aqui a questão que eu falei que ele tinha sido premiado 3 vezes como a melhor cafeteria da cidade e aqui seria aquela coisa do ideal da empresa, o ideal do site para que o site foi feito, para que a empresa foi feita para o cliente poder ver um pouco da história quando chegar no site bem interessante eu só não sei como vai ser a questão de da edição vamos lá contato o cara pode mandar uma mensagem tem aqui questão de adição você pode botar onde sua empresa está localizada tem uma página sobre a empresa tem uma aba, já está tudo certinho aqui olha só, loucos para o café foi fundado um grupo de amigos e tal, muito bom cara botou uns uns selos para dar credibilidade a empresa nossa visão aqui já deu uma ideia para a visão da empresa caramba muito bom muito bom olha um cafézão bonito para poder mostrar um pouco dos produtos serviço aqui aqui seria a página inicial eu acho que você botaria o seu um aluno mais caro olha só os clientes importantes aí uma empresa que que faça consultoria alguma coisa do tipo botar umas empresas aqui para ganhar credibilidade muito bom e eu acho que a ferramenta de edição vai ficar aqui olha aí pronto aí vem essa questão do você vai poder testar por 7 dias como eu não trabalho com criação de site eu achei interessante eu acho que para uma pessoa fazer um site de início alguma coisa do tipo pode ser bem bacana né eu não sei se compensaria para quem trabalha já com isso eu acho que devem ter ferramentas mais interessantes mas tá aí até para ter uma ideia eu queria rapidinho aqui para ver como é que poderia ficar o seu site e usar isso aqui como como uma base né pô cara meu site pode ficar assim que legal eu acho super válido e é isso então ferramentas que usam inteligência artificial né que a gente está trazendo aí para mostrar para vocês valeu e até a próxima ferramenta e aí gostou da ferramenta que eu trouxe para você vai incorporar no seu dia a dia no seu trabalho espero que tenha gostado e se gostou cara curte compartilha manda para um amigo ativa o sininho aí se inscreve no canal para ajudar a gente aí né trazer mais informações e para poder saber que vocês estão gostando do conteúdo e trazer mais desse tipo de assunto né outras ferramentas outras dicas né além do conteúdo que tem de informativo né conteúdo histórico sobre pessoas tem muita coisa aí no canal bacana dá uma olhada lá depois tá e obrigado pela presença a gente se vê no próximo vídeo